Aqui pro pessoal que tá em casa, gente, você já conhece a loja de móveis Mazotti? Agora uma dica super legal, a Mazotti tá com uma super promoção. É o Bota Fora, com descontos que podem chegar até 50% na loja toda. Então, aproveite pra deixar sua casa renovada, com móveis e objetos bonitos e cheios de estilo. Em Florianópolis, a Mazotti fica na rodovia SC401, no Shopping Casa e Design. Ficou curioso e já quer conferir o que a Mazotti tem de bom? Então acesse o site mazotti.com.br. Para mais informações, você pode ligar para os telefones 3238 1795 ou também 3238 2303. Mazotti, objetos de estima. E agora a Selma tá vindo aí com seus convidados. Selma, a gente vai deixar os chocolates pra vocês, tá? Uma pessoa vai aproveitar horrores. Fica à vontade. Gente, pra quem acabou de almoçar no nosso caso, chegar aqui e ter um chocolate desse é uma tentação, né? Nossa, obrigada, viu meninas? Nossa, arrasou no chocolate. Já vou levar pra casa, vai pra bolsa agora. A louca. Ai, amores, hoje eu tô aqui com convidados super especiais. Eu quero que vocês conheçam hoje. Eu não canso de falar dessa instituição que há muito tempo eu acompanho. E desde que eu comecei aqui no Olhares, eu sempre trago pautas falando sobre essa instituição que é a ADE. Que a ADE já tem 20 anos de estrada aí e sempre fazendo um trabalho super bonito. E hoje eu vou conversar com o pessoal aqui que é super legal e tá fazendo um trabalho agora, assim, que é uma bênção que tá chegando aí, né, gente? Que é o seguinte. Os meninos estão fazendo um trabalho que é uma força tarefa pra fazer o nome social vingar em Santa Catarina, que isso aqui tá virando uma novela já, né? Eu tô aqui hoje com a Littles Kiel, Fronseca, que ela é da diretoria da ADE. Tudo bom, Littles? Eu tô também com o Lucas Senge, que é do jurídico da ADE e o Christian Mariano, que também é membro da ADE. Estão todos aqui, nossa, super enganjados nessa força tarefa. Tá sendo difícil, gente? Então, na verdade, a nossa maior preocupação mesmo não é nem no caso do nome social, porque isso é paliativo. Sim. O que a gente quer mesmo é conquistar a retificação de nome. Exatamente, né? Então, o que seria essa retificação de nome? Na verdade, existem pessoas que não se sentem confortáveis com os nomes que têm. Sim. E isso geralmente cai dentro de tanto da população de travestis transexuais quanto a população no geral. Porém, só que o que mais afeta na população de travestis transexuais é a falta de emprego, a questão burocrática. Então, são essas... O próprio constrangimento mesmo de chegar em um local e ser tratada por um nome que não corresponde à tua imagem, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente resolveu fazer? Dentro de um projeto que se chama Vozes para a Transformação, ele saiu essa ideia de a gente fazer o força tarefa. Por quê? Porque a gente viu a necessidade de que muitas dessas meninas que eu trabalho no projeto, elas não se sentem à vontade com os nomes e por isso elas acabam ficando exclusas. Isso, falando meninas e meninos. Sim, mas nesse projeto específico são meninas transexuais, né? Sim, sim. Esse projeto é voltado para elas. E a gente enxerga, assim, uma preocupação muito grande com o que é o ser social. No caso dessas meninas, eu acho que a maior violência que tem é elas não se reconhecerem da forma com que elas são, né? Então, dentro disso, inibe elas até mesmo desde sair de casa, até mesmo para conseguirem um trabalho formal. Porque os trabalhos formais, hoje em dia, são pouquíssimos que acabam mudando a política da empresa para aceitar essa nova população que está aí. Ô Lucas, o que acontece em Santa Catarina, em geral? Por que que o Rio Grande do Sul já tem leis que o nome é super fácil de retificar? E por que que aqui em Santa Catarina é tão difícil? Oi, Selma, tudo bom? Ótimo. Bom, é que o Rio Grande do Sul, ele já tem alguma tradição, principalmente a partir de uma desembargadora, que hoje atua como advogada, a doutora Maria Berenice Dias, e ela conseguiu, dentro do Estado, criar toda uma tradição de direito homoafetivo. Ela tem decisões muito bonitas, assim, já desde 2006. E elas até, inclusive, dentro da DER, dentro das petições que a gente vai fazer, vários marcos vão sair dela, várias decisões. Então, assim, é toda uma cultura de atendimento. No Rio Grande do Sul, quanto tempo demora para se fazer essa retificação? Ah, bom, é sempre difícil falar. Tem gente que fala em termos de um mês, dois, já acontece. Aqui é super difícil. Quem trava isso? Quem que está travando? Não acho que tem algo que trave. Na verdade, por enquanto, não houve ainda uma postura do Estado, ou mesmo do Tribunal de Justiça, de compreender a questão. Então, os juízes não têm uma diretriz para, por exemplo, entender quais documentos são cabíveis nesse caso. Porque a lei que prevê a possibilidade de alteração do nome, a lei dos registros públicos, ela é bastante vaga nesse sentido. Então, realmente, não existe uma postura ainda, uma diretriz dos juízes para compreender a questão. Bom, agora vamos falar dessa força-tarefa que vocês estão fazendo, que começou já e vai até que dia? Posso ir? Bom, a nossa meta é, nesse primeiro momento, fazer o protocolo das ações dia 29 de janeiro. Por que dia 29 de janeiro? Dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. É importante perceber que, bom, qualquer pessoa que queira alterar o seu nome social, seu nome de registro, pode vir conosco. Mas, a princípio, esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, a gente vai atender pessoalmente as pessoas que têm interesses dia 20 e 22 de janeiro, próxima semana, segunda e quarta, né? Segunda e quarta, isso. Das duas às seis horas da tarde. Agora, quem está nos assistindo em casa e quer fazer, mas já quer correr por fora, já ajudar vocês, que documentos essas pessoas devem levar até vocês? Bom, é uma lista meio grande, justamente porque alguns juízes entendem por alguns documentos, outros por outros. Mas, vamos lá. O primeiro de tudo é a certidão de nascimento. Totalmente atualizado. Sim, atualizado. Comprovante de residência. Tem que ser morador de Santa Catarina ou Florianópolis? É, a gente tem que fazer o protocolo da ação na comarca em que a pessoa reside. Sim, no caso, Floripa. Isso. Como a gente tem, hoje existe a informatização do processo, então a gente consegue fazer protocolo pela internet, etc. Isso facilita. Então, até pessoas da grande Florianópolis ou que sejam de outros estados, de outros estados, a gente dá um jeito e vai solucionar a questão. Sim, sim. Mas, voltando para os documentos, né? Sim, lógico. Tá. Comprovante de residência. Então, vocês dão nascimento atualizada, comprovante de residência, fotos da pessoa. Fotos de corpo inteiro. Isso. Sei. É importante perceber que não é necessária a cirurgia de transexualização. Sim, lógico. Mas isso é para mostrar que socialmente existe um reconhecimento dessa pessoa. Que a imagem da pessoa corresponde àquele gênero. Exatamente. Também tem que trazer certidão negativa civil e criminal. Lógico. Por quê? Para evitar que exista alguma fraude nesse sentido. Vai que alguém vai dar o golpe, vai fugir. É uma ideia. Também. Mas... E bom, aí já alguns outros juízes compreendem que também é importante trazer também a certidão negativa de títulos de protesto. Sim. Então, a pessoa tem que ir aos cartórios de protesto aqui da sua cidade e marcar que ela não possui dívidas ativas. Sim. Também para... Sim. Para que for lá esse tipo de coisa. Aham. A gente tem essa lista também atualizada no nosso grupo de Facebook. Para quem não conhece, basta digitar lá. Força-tarefa ADE, alteração ou reconhecimento do nome social. Sim. Aqui, alguma pessoa já mudou o nome. Aqui em Florianópolis. Nós temos casos. Casos de pessoas que mudaram o nome. Temos decisões. O problema é que... Por divergências dentro do Ministério Público ou essas decisões de juízes que acataram a mudança acabaram... Só para encerrar, o site de vocês, para o pessoal poder procurar, e o telefone? Liros, consegue passar? Que eu não sei de qual. Liros, o site ou o Facebook, alguma coisa assim. Então, no próprio Facebook pode procurar por força-tarefa, que daí a gente vai estar lá atendendo. Lembrando que é um trabalho totalmente gratuito. E eu já quero aproveitar muito rapidamente para te dar um bóton, né? Que é de uma outra campanha, de uma outra ação de dentro da instituição. Em primeira mão você está recebendo esse bóton, que é de combate à violência, principalmente à homofobia. E também eu já quero agradecer a sua disponibilidade de ir nos cobrir ou na segunda ou na quarta-feira lá. Com certeza, com certeza. Então, eu fico muito feliz pela iniciativa. Obrigada, meninos. Sucesso. E vocês de todo o estado, aí vocês de Floripa ou de todo o estado, procurem a DEC, com certeza vai ser feito um trabalho super interessante. Obrigada, viu? Meninas, apostas, loiras, agora só tem loira no programa. Só loira, dominaram. A moça loira do programa. As loiras dominaram. Bem-vindo ao clube, viu, Tainá? Ah, não sei. Ó, semana que meia eu venho morena. Pois é, vocês pediam trocar, né? Para dar uma trocada. Então tá, fechou. Daqui a pouco vem ruiva, vai ser uma bobagem. Até ficar careca, a gente vem voltando.